Música 56 municípios vão receber recursos para manutenção de novas matrículas na educação infantil. A verba de mais de 5 milhões e 200 mil reais será distribuída para novos estabelecimentos públicos construídos com recursos de programas federais em plena atividade e com matrículas que ainda não tenham sido beneficiadas pelo Fundeb. Além de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas ao poder público. Ao todo, esses municípios vão oferecer quase 6 mil vagas na educação infantil. As portarias que autorizam repasse de recursos foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. De Brasília, Luana Karen.